E o Sindicato das Indústrias de Construção Civil de Novo Hamburgo estará presente na feira ConstruSul, que começa amanhã, dia 31 de julho, e vai até o dia 3 de agosto, nos pavilhões da FENAC, no corredor C do pavilhão 1 da FENAC. Eu conversei hoje com a Vivian Laube, que é assessora de comunicação do Sinduscom aqui de Novo Hamburgo e falou sobre a presença do sindicato aqui de Novo Hamburgo nesta feira, que começa a partir das 2 horas da tarde de amanhã, com a abertura da feira. Então, o Sinduscom Novo Hamburgo se preparou muito bem para esta feira, porque nós estamos muito orgulhosos da Construção ter voltado a Novo Hamburgo. Ela já foi em Novo Hamburgo, foi para Porto Alegre, agora volta à nossa cidade. E nós queremos receber de braços abertos, junto com a equipe da Construção, todos os visitantes. Nós temos uma agenda bem cheia até. Além de participar da abertura da feira, nós organizamos aqui também, no dia 31, no dia da abertura, uma reunião do Conselho Estadual da Construção, com a presença de todos os sindicatos da construção do Rio Grande do Sul, e do vice-presidente da nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a nossa entidade maior vinculada à CNI. E tu pensa que, nesse momento, então, vamos estar reunidos e discutindo temas sobre a construção, os rumos da construção, não só do país, mas especialmente do nosso Estado. Nós vamos ter também, no dia 31, à noite, dia da abertura da feira, nessa quarta, um grande jantar para comemorarmos os 70 anos do Sinduscom. Tu sabe, e ouvintes, que o Sinduscom de Novo Hamburgo é o sindicato da construção mais antigo do nosso Estado. Ele foi o primeiro a ser fundado. Então, nós queremos comemorar isso com a presença de entidades parceiras, associados, autoridades, enfim, um grande grupo de pessoas que vão estar reunidos nesse jantar, para que, realmente, a gente marque esse momento tão importante da nossa entidade. Inclusive, nesse jantar, nós vamos ter o lançamento de um livro que conta a história da construção de Novo Hamburgo. E isso é um documento que vai ficar registrado para a comunidade, bibliotecas, enfim, porque, através dos nossos ex-presidentes, nós vamos contar a história da construção de Novo Hamburgo. E é impressionante o que aconteceu em Novo Hamburgo nos últimos 70 anos. Em relação ao Sinduscom, aqui de Novo Hamburgo, teremos muitas novidades, Vivian? Sem dúvida nenhuma, a construção vai trazer muitas novidades no setor. E um setor, como tu disse, que representa muito para o nosso PIB, e tem demonstrado um crescimento de qualificação do seu colaborador. E aqui eu quero ressaltar isso, porque até um tempo atrás, a gente via esse segmento, esse setor, e as pessoas que atuavam nele com, assim, um certo olhar de lado. Mas hoje, as pessoas que trabalham na construção civil, elas têm um potencial muito importante, e nós, como o Sinduscom, temos um centro de treinamento, que a gente tem parceria com o Senai, o Sebrae, enfim, existe toda uma preocupação de treinamento de mão de obra, porque, como tu disseste, o setor cresceu muito, as demandas são muitas, porém, não existe muita mão de obra ainda qualificada. Então, está conosco também nesses eventos, e vamos fazer um seminário aqui, no dia primeiro, com a parceria de Unicino, Sevale, porque também na área de engenharia, estamos buscando desenvolver muito mais as possibilidades de formação, porque realmente é um segmento que cresce, vai continuar crescendo, e tem que estar cada vez mais qualificado. Essa, portanto, a Vivian Laube, ela que é assessora de comunicação da Sinduscom, aqui de Novo Hamburgo, que estará presente na feira Constru Sul. Começa amanhã, abertura da feira, às duas horas da tarde, indo até o próximo sábado, nos pavilhões da FENAC. No corredor C, do pavilhão 1 da FENAC, a programação da entidade, nos dias da feira, será intensa, com atividades no dia 31, dia 1º, e também no dia 3º, inclusive no dia 3º, das duas da tarde às sete horas da noite, minicursos organizados pelo SENAI, com o apoio do Sinduscom Novo Hamburgo, em diversas áreas da construção. Então é a presença da FENAC. Não se pode parar. Não se deve parar. Então, a frente da FENAC. Estabele para ficar no dia 3º, E CLIUM NOSISLÁMAS A FANAC. E CLIUM NOSISLÁMAS A FANAC. CINEM NOSISLÁMAS A FANACIÓNAS A FANACIÓNAMAS A FANACIÓNAMAS A